A seca avança em Minas, Rio, São Paulo Um nordeste aqui agora No tráfego para Dom de Minjaulo Vejo o tempo que evapora Meu automóvel novo mal se move Enquanto no duro barro No chão rachado da represa Onde não chove Surgem carcaças de carro Os rios voadores da Iléia Maldizáguam por aqui E seca pouco a pouco em cada veia O anquífero Guarani Assim do São Francisco a São Francisco Um quadro a terra, terra Por água, por um córrego, um chuvisco Nações entraram em guerra Que dê água, que dê água Que dê água, que dê água Agora o clima muda tão depressa Que cada ação é tardia Que dá paralisia na cabeça Que é mais o que se previa Algo que parecia tão distante Perigo agora tá perto Flora que verdejava radiante Desata vira deserto O lucro a culto prazo Corte raso O agrotóxico negócio A grana a qualquer preço Petro ou gás Cabo combustível fóssil Cabo combustível fóssil O esgoto de carbono a céu aberto Na atmosfera do alto O rio enterrado e encoberto Por cimento e por asfalto Que dê água, que dê água Que dê água, que dê água Quando em razão de toda ação humana E de tanta desrazão A selva não for salvo e se torna savana E o mangue é um lixão Quando minguar o Pantanal E entrar em pane A mata atlântica tão rara E o mar tomador da cidade litorânea E o sertão vira saara E todo o grande rio virar areia Sem verão virar o dono E a água for com morte de alheia Com o seu ônus e seu dono E a tragédia da seca, da escassez Caiu sobre todos nós Mas sobretudo sobre os pobres Outra vez Sem terra, teto, nem vós Que dê água, que dê água Que dê água, que dê água Agora é encararmos o destino E salvamos o que resta E aprendemos com o destino Que pra seca se adestra E temos como guia os indígenas E detemos o desmate E não agimos que nem alienígenas O nosso próprio habidade Que vem maior que o homem é a terra A terra e seu arredor Que encerra a vida Que na terra não se encerra A vida é coisa maior Que não existe onde não existe água Que há um dia Que nos alaga e nos alegra Quando a mágoa A alma nos parte Para criarmos alegria Pra viver O que houver para vivemos Sem esperança Mas sem desespero O futuro que tivemos Que dê água, que dê água Que dê água, que dê água Que dê água, que dê água Que dê água, que dê água